Pode entrar agora no palco do Legendário, você se promete, hein? O nome é maravilhoso. Eu tô pensando em ter mais um filho pra poder batizar desse nome. O nome, ele é Wokston Nóbrega. Pode chegar, Wokston. Alô, Brasil, alô, Legendário. Olha o que é o que, pelo amor de Deus. Seja bem-vindo. Beijou minha música? Eu amo a bitó. O cara é lindo. O cara é um beijão, meu cangote. É Wokston. Isso aí. Chegou o momento de você ver se você vai sobreviver na vida real, hein? Justamente. Esse seu vídeo já tá fazendo o maior sucesso na internet. Tá fazendo sucesso, pô. Eu tive a ideia de compor, porque eu vi a febre e o movimento, todo mundo falando nisso e ansioso pra chegar ao Brasil. Eu pensei, isso dá uma música. Postei a noite, quando foi de manhã, chegando mensagem, velho, sua música tá rolando aqui em Natal, Recife, João Pessoa, e aí despontou. É isso aí, você tá preparado? Vamos lá. O palco é seu. Esse é o Canjica Show. Vamos lá, galera. Washington, Wokston sobrevivendo. Olha, chegou o fim de semana, fica em casa, não vou. Já baixei o aplicativo do Pokémon Glow. Agora eu tô lançado. Eu tô na mídia. Pego minha Pokémon, dá pintura o ar. Eu já peguei uma baixinha que parece um guasauro. Peguei uma ruivinha que parece concha. Mas de uma magrinha, parece com zubatina ou cigane. Pelo foi a gordinha que parece um tiguan. Mas do fim da balada, eu vou falar pra tu. Peguei uma galerinha que parece um Pikachu. Vai, Pikachu. Vai, Pikachu. Joga o choque do trono que eu joga a Pokébola. Vai, Pikachu. Vai, Pikachu. Joga o choque do trono que eu joga a Pokébola. Eu disse, vai, Pikachu. Vai, Pikachu. Na onda do Pokébola eu joga a Pokébola. Vai, Pikachu. Vai, Pikachu. A gente ainda não vai cantar comigo assim, ó. Pokébola. Tempos que pega. Joga a mão em cima. Vai, vai, vai. Oh, forrózão. Juntos esperemos. Meu mundo proteger. É mais ou menos assim. Olha, se deu fim de semana. Fica ainda rádio. Meu Deus, eu tô avaliando. Eu tô avaliando. Eu tô avaliando. Gostou. 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 Sangi tá dançando, tá gostando. Gabi também. Tiago York não sabe disso. Sangi pagou 50 reais. Meu Deus, eu tô feliz demais. Magrinha que parece com o Zulatino ou Cidane. E a gente pagou 50. Agora está por Tiago York. Será que ele vai dobrar o prêmio? Vai, Pikachu em cima. Será que ele vai dobrar o prêmio? Ou será que ele vai gongar? Ele dobrou o prêmio. Vai, Pikachu. Ele conseguiu. Ele comemora dando socos no ar. Ele é o Oxton Lodriga. Ele é o sucesso. Rapaz, você conseguiu, Oxton. Vai, que foi ensinado. Ele que improvisou na letra. No meio da letra ele colocou. Eu tô muito feliz. Muito obrigado. Ele improvisou. Muito obrigado a todos vocês. Você acabou de dobrar o prêmio. Você sabe o que isso quer dizer? Ganhei 500. 500 reais, Oxton. Um abraço, meu velho. Um abraço, muito bom. Você sobreviveu no mundo da vida real. Oxton Lodriga.